São José dos Campos confirmou hoje mais um caso de H1N1, é o sétimo na cidade. Na região, são 30 vítimas, 5 em Jacareí, 11 em Caraguatatuba e 7 em Pindamonhangaba. Oito pessoas já morreram vítimas da doença. Agora um assunto mais leve, vamos falar de esporte. A nova equipe de vôlei do Taubaté foi apresentada hoje. Elenco novo e desafios maiores. É dessa forma que o vôlei Taubaté apresentou nesta quinta-feira os atletas que irão representar o município na temporada 2016-2017. Após as conquistas dos títulos paulista da Copa São Paulo e da Copa do Brasil, a meta agora é maior, ser finalista da Superliga Masculina. E para superar a eliminação nas semifinais das duas últimas edições do torneio nacional, a equipe se reformulou. Somente cinco jogadores que disputaram a última temporada seguem no time taubateano. E diante de reforços de peso, com o oposto Wallace e o central Eder, campeões com cruzeiro e que integram a seleção brasileira, e o ponteiro Lucas Loh, a expectativa é que a equipe seja mais forte e com condições de disputar o título em todas as competições. Uma expectativa maior do que todos os outros anos. A gente conseguiu equilibrar bem em todas as posições, não só em características diferenciadas, mas qualidade e também experiência. Isso que é importante para que a equipe tenha sucesso. E a estreia da nova equipe será dia 14 de agosto pela Copa São Paulo contra o vencedor do jogo entre Atibaia e São Bernardo. A tocha olímpica vai passar pela região no final de julho, mas não em Pindamonhangaba, terra de João do Pulo, que é considerado um dos maiores atletas da história do esporte brasileiro. A família dele quer que a princesa do norte faça parte do trajeto da tocha. Este é Emmanuel, carinhosamente chamado de Pulinho. O apelido foi herdado de João do Pulo, um dos maiores atletas do esporte olímpico brasileiro. Foi referência no salto triplo, sendo tricampeão mundial entre 1977 e 1981, e medalhista de bronze de Montreal em 1976 e de Moscou em 1980. Também foi dono da melhor marca da prova no mundo durante 10 anos. Morreu em 1999, aos 45 anos, por causa de uma cirrose hepática. E mesmo pouco tempo de convivência com o pai, fez Pulinho se tornar um atleta do salto. A essência que ele tinha, a humildade que ele tinha, que ele levava na vida dele, inspira eu e com certeza muitos atletas hoje em dia no Brasil e no mundo. Apesar da importância de João do Pulo para a história do esporte no país, parece que ele foi esquecido pelo COBE, o Comitê Olímpico Brasileiro. É que a tocha olímpica não vai passar por Pindamonhangaba. E o que mais revolta os familiares do atleta e os moradores da cidade, é que ela vai percorrer seis municípios da região metropolitana do Vale do Paraíba. E o local onde ele nasceu e começou a treinar não está no trajeto. A tocha vai passar por mais de 325 cidades, entre elas São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, São Luís do Paraitinga, Ubatuba e Ilha Bela. Gostaria muito, 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 muito que Pinda estivesse no cronograma. Porque a gente não fala por Pinda, eu não falo pelo meu filho Pulinho, eu falo pelo João do Pulo. Na tentativa de colocar Pindamonhangaba no percurso da tocha, Pulinho divulgou um vídeo na internet, que já teve milhares de visualizações. Resolvi procurar a família para que a gente pudesse fazer um vídeo, como eu vejo a população, para que a gente sensibilizasse a autoridade, em especial o COBE. Segundo o secretário de Esporte de Pindamonhangaba, a prefeitura já havia feito contato em Brasília, quando o trajeto da tocha foi divulgado, no final do ano passado. Estivemos lá, conversando com a chefia de gabinete, lá da presidente, então, presidente Dilma, mas eles disseram que já estava definida as cidades que passariam a tocha. Mesmo assim, quem conviveu com o João do Pulo ou conhece a carreira do atleta, ainda torce para que haja um espaço, uma pequena homenagem nesse evento que une os povos e celebra o que ele mais amava, o esporte. Uma pena, né? Porque a reivindicação é justa. Você assiste agora ao Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. A gente volta a se encontrar amanhã.